Olá Rita, um tema que tem chamado a atenção de muitos diz respeito à questão relativa à transparência na administração pública e para isso a lei 12.527 de 2011 se transformou no grande instrumento legal no Brasil para impor à administração pública nos três níveis de gestão em todos os poderes e órgãos públicos a necessidade de disponibilizar uma série de informações e isso também estabelecendo como direito individual e coletivo da cidadania destaque-se dentre esses direitos o direito do cidadão de ter informações de como acessar e onde acessar esses dados também a obrigação do poder público de registrar todos seus atos administrativos e disponibilizá-los de forma eficaz, fácil de acessar os dados quanto ao patrimônio, atividades do poder público, os seus projetos, seus programas, as licitações, contratos públicos também as inspeções e vistorias realizadas nas mais diversas atividades devem estar disponibilizadas em sites ou em locais de serviço de informação ao cidadão em nível local, aqui de Lajado, o poder executivo encaminhou um projeto de lei à Câmara de Vereadores prevendo e regulamentando esta lei e nesse sentido, tanto o Ministério Público quanto o Observatório Social aqui de Lajado chamaram para si a necessidade de uma ampla discussão desse tema e na última semana foi realizada uma reunião na qual o poder executivo e o poder legislativo se comprometeram em desenvolver uma ampla discussão constituindo uma comissão mista para colher informações dos cidadãos interessados da imprensa, de todas aquelas pessoas que têm, de alguma maneira, interesse em acessar essas informações para que a nossa lei municipal seja qualificada, que permita um fácil acesso às informações públicas o objetivo, antes de mais nada, é que quanto mais transparente for a administração menos chance teremos para atos de corrupção ou atos de desvio de finalidade então aqui é o momento de chamarmos a todos a essa discussão até a próxima semana